Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês do EleFoot 23, sim amigos, tem ele na Play Store e é legítimo, feito pelo Prodegas André Elias, ele que faz EleFoot desde a década de 80, desde os tempos em que o Windows tinha o MS-DOS, ou seja, desde o tempo da MS-DOS pessoal, esse mesmo que é do 98, do 2002, que são muito amados, enfim, um dos diferenciais do Brasfoot é que ele é meio mais detalhado e também tem as logos, todos oficiais, todos licenciados, inclusive é bem mais completo e claro, mais pesado também, mais pesado que o Brasfoot, obviamente tem duas versões, a free e a versão paga, que é uma versão que já traz todas as lias, ou seja, é que nem no Brasfoot, na versão free você já consegue fazer isso, né, mas é claro, é um jogo mais detalhado que o Brasfoot, obviamente, inclusive saiu uma atualização do dia 27 agora, durante essa semana, vamos ver aqui, tem que ver aqui, ó, força do jogador muda mais rapidamente, novo skin gráfico, times atualizados, diminui o tempo, enfim, outras coisas aqui, matéria completa com download e fixado, instagram e canal de futebol na descrição, e assim foi ser, se você viu, por aqui, se você tem gostado e tchau!